A Coreia do Norte advertiu neste domingo que os Estados Unidos enfrentarão uma situação muito grave porque o presidente Joe Biden, segundo eles, cometeu um grande erro em seu discurso ao chamar a Coreia do Norte de ameaça à segurança e revelar a sua intenção de manter uma atitude hostil na política contra o país. E a Coreia do Norte rebate com mais ameaça. Fala, meus amigos, mais uma vez é uma grande honra estar aqui com pessoas tão especiais. Vamos falar aí, de novo, da treta hostil entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, que parece que se intensificou com a administração Biden. Diferente do que muitas pessoas imaginavam, que Biden ia ser mais tranquilo, que ia ser mais diplomático, parece que ele está sendo muito mais, podemos dizer assim, sem jeito, sem tato no cenário geopolítico com essas potências nucleares do que Donald Trump. Bom, eu sempre deixo os meus últimos dois vídeos postados na tela final. Eu coloco aí para que você possa clicar e ser direcionado até lá. Mas você pode adiantar o lado clicando aí numa playlist que eu sempre deixo na descrição chamada Vídeos que o YouTube não te notificou. Toda vez que eu posto um vídeo aqui, eu mando para essa playlist. Então, toda vez que você vier ao canal, é interessante que você veja essa playlist e confira se você perdeu algum vídeo que o YouTube, assim, inocentemente, pode ter esquecido de te notificar. Quero pedir aqui um grande favor a você que é inscrito nesse canal e que gosta do meu trabalho. Se de repente você receber uma notificação ou ver algum vídeo que o assunto não te interesse tanto, me ajude na relevância, me ajude no engajamento. Deixe o vídeo passando por inteiro e vai me ouvindo quando você estiver lavando uma louça, passando uma roupa, lavando o carro, fazendo alguma outra atividade que não dependa que você esteja na frente de um computador ou com o celular nas mãos. Isso ajuda muito no engajamento. Se você puder fazer isso para me ajudar, eu te agradeço demais, porque eu dou o meu melhor nesse canal. Bom, vamos lá. Na semana passada, Biden, em seu primeiro discurso ao Congresso, chamou os programas nucleares da Coreia do Norte e do Irã de sérias ameaças à segurança americana e mundial. E ele disse que vai trabalhar com os aliados para resolver esses problemas por meio da diplomacia e de severa discussão. Sua declaração reflete claramente a intenção de manter uma aplicação de política hostil em relação à Coreia do Norte, como foi feito pelos Estados Unidos por quase meio século. Isso foi relatado por Kwon Jong-un, que é alto funcionário do Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte, em um comunicado. Na visão do diplomata da Coreia do Norte, o presidente Joe Biden cometeu um grande erro ao falar mal do programa nuclear do país. Agora que a tônica da nova política norte-americana da Coreia do Norte se tornou clara, eles dizem que serão obrigados a pressionar por medidas correspondentes e com o tempo os Estados Unidos se encontrarão em uma situação muito grave. Isso aí foi uma ameaça clara e direta ao presidente Joe Biden. O embaixador da Coreia do Norte ainda não especificou quais medidas a Coreia do Norte tomaria. A sua declaração pode ser vista como um esforço para pressionar o governo de Joe Biden, enquanto está moldando sua política para com a Coreia do Norte. A Casa Branca disse recentemente que funcionários do governo concluíram uma previsão da política dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, dizendo que Biden planeja se desviar das abordagens de seus dois predecessores mais recentes, enquanto tenta impedir o programa nuclear da Coreia do Norte. A secretária de imprensa não detalhou as conclusões da revisão, mas sugeriu que o governo buscaria um meio termo entre a grande barganha de Donald Trump e as abordagens de paciência estratégica do ex-presidente Barack Obama. A declaração do diplomata da Coreia do Norte não mencionou os comentários da secretária americana. Depois de uma série de testes nucleares de mísseis de alto nível entre 2016 e 2017, o líder norte-coreano Kim Jong-un lançou uma diplomacia de cúpula com Donald Trump sobre o futuro de seu crescente arsenal nuclear. Mas essa diplomacia permanece paralisada por cerca de dois anos, devido às diferenças em quanto o alívio das sanções que a Coreia do Norte poderia ganhar em troca de medidas limitadas de desnuclearização. Em janeiro, Kim Jong-un, ou a sua irmã, Kim Yo-jong, ameaçou aumentar seu arsenal nuclear e construir mais armas de alta tecnologia visando o continente dos Estados Unidos, dizendo que o destino das relações bilaterais dependeria do abandono da política hostil e que Biden precisaria calar mais a boca. Há dúvidas sobre quem está governando a Coreia do Norte, se é Kim Jong-un ou a sua irmã, Kim Yo-jong. As especulações mostram que Kim Jong-un nem vive e está mais. Em março, ele conduziu testes de mísseis balísticos, ou ela, de curto alcance pela primeira vez em um ano, embora ainda mantenha uma maratória para lançamentos de armas maiores. Se Pyongyang concordar com as conversas em um nível de trabalho, o ponto de partida das negociações seria um congelamento dos testes e desenvolvimentos de armas nucleares na Coreia do Norte. Se, por outro lado, Kim Yo-jong, ou seu irmão, ninguém sabe se ele está vivo, evitar a diplomacia e optar por esses testes provocativos, o Washington provavelmente vai expedir a aplicação de sanções e exercícios militares com seus aliados. Também recentemente, um porta-voz não identificado do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte prometeu uma resposta forte e separada a uma declaração recente do Departamento de Estado de que pressionaria para promover responsabilidade pelo regime de Kim sobre sua flagrante situação de direitos humanos. Ele chamou a declaração de uma preparação para um confronto total. A poderosa irmã de Kim, Kim Yo-jong, também criticou a Coreia do Sul por causa dos panfletos anti-Pyongyang, que foram espalhados pela fronteira por um grupo de desertores norte-coreanos que agora vivem no Sul. Dificilmente diplomatas da Coreia do Norte se manifestam acerca de manifestações de presidentes americanos ou de qualquer outro líder mundial. Só que dessa vez, para chegar ao ponto de um deles comentar um discurso de Biden, isso quer dizer que, muito provavelmente, a liderança da Coreia do Norte já está com alguma coisa traçada, já está com o dedo no gatilho, pronta para atirar. E a irmã de Kim Jong-un, se ela realmente estiver na liderança, se Kim Jong-un realmente morreu, e ela que estiver ali tomando as rédeas da Coreia do Norte, ela já mostrou que ela não tem muita paciência para a diplomacia, que o negócio dela é resolver apertando o botão e destruindo a bagaceira toda. Vocês lembram de um prédio aí que ela demoliu, que ela mandou demolir? Um prédio que era uma espécie de embaixada. Ela não quis saber, mandou demolir como um recado claro, para que ninguém a desafie. E eu acredito que seja realmente ela que esteja nas rédeas aí da Coreia do Norte, e que ela não vai muito com a cara de Biden, e Biden meio que não tem meio que uma espécie de tato para dialogar com a Coreia do Norte, assim como Donald Trump. No mais, meus amigos, o que eu posso dizer? O cenário geopolítico que está se formando é extremamente perigoso, delicado, e se caso acontecer alguma coisa, algum desentendimento aí entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, ao ponto de haver alguma espécie de ataque, quem vai pagar isso aí é o planeta inteiro. Olha, o pessoal está dizendo aí, para quem não está recebendo notificação, que se você desativar aí a inscrição e ativar novamente, apertando o sininho e marcando a opção receber todas as notificações desse canal, o YouTube volta a mandar os vídeos para você. É uma espécie de bug aí da plataforma, né? Enfim, testa aí se você achar que deve para ajudar o canal. No mais, agradeço a todos pelo carinho à audiência, acima de tudo pelo respeito, fiquem sempre com Deus, saio, nara, shalom, tchau, tchau. Tchau.